Simbora, tora o pau Vamo lá Hoje eu não tô afim de sair Sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando e se eu não vou Eu tô vendo as horas passarem E aqui dentro tudo faz lembrar Tem seu cheiro botado no meu cobertor E já é madrugada Já bate o desespero Não vou ficar em casa Pra ver se eu esqueço Pra que a gente se encontra de novo De uma palavra De burguesa Coração apertado E se der um sorriso não vou resistir Só vou tá dizendo que quero pra mim Que me esperou Que tava com saudade Hoje eu não tô afim de sair Sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando e se eu não vou Eu tô vendo as horas passarem E aqui dentro tudo faz lembrar Tem seu cheiro botado no meu cobertor E já é madruguesa Já bate o desespero Não vou ficar em casa E aqui dentro tudo faz lembrar 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 E aqui dentro faz lembrar E aí